Rui Vieira Sinto a brisa do teu desfilar Do teu andar, do teu andar Tens o dom de me provocar Com teu olhar, com teu olhar E salta assim o desejo de te ter pra mim Eu sei que sou a tua alma Já é meu calor frio Vem quando se ama alguém Sou teu refém Sou teu refém Sentir a vida em mim E estar presente em ti Só ter amor pra dar Só ter amor pra dar Sentir teu corpo Só tu me deixas louco assim Só ter amor pra dar Só ter amor pra dar Sinto a brisa do teu desfilar Do teu andar Do teu andar Tens o dom de me provocar Com teu olhar Com teu olhar E salta assim o desejo de te ter pra mim Eu sei que sou a tua alma Já é meu calor frio Vem quando se ama alguém Sou teu refém Sou teu refém Sentir a vida em mim E estar presente em ti Só ter amor pra dar Só ter amor pra dar Sentir teu corpo Só tu me deixas louco assim Só ter amor pra dar Só ter amor pra dar Sentir amor pra dar Sentir amor pra dar Só ter amor para dar Só ter amor para dar Só ter amor para dar Sentir a vida em mim E estar presente em ti Só ter amor para dar Só ter amor para dar Sentir o teu corpo Só tu me deixas louco assim Só ter amor para dar Só ter amor para dar Rui Vieira, obrigado!